É, vocês tão vendo que eu tô num lugar um pouco diferente, fone diferente, coisa diferente, mas é porque eu estou no setup da minha namorada É o seguinte, hoje eu vou jogar no setup totalmente diferente, então já bora deixar aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E mano, me apoia lá em loja de itens, Joãozinho tudo maiúsculo, Q0, no O, lá no final, no lugar do O, né E mano, hoje eu decidi jogar no setup da minha namorada, minha namorada no setup, tem aqui as coisas dela E cara, eu falei, mano, por que não não jogar no setup dela, será que vai fazer muita diferença? É o que a gente vai descobrir agora e vamos embora Ai galera, ai galera, eu tô aqui ó, no setup da Laurinha Ai mano, o mouse dela é muito, mano, olha isso aqui véi, é um chumbo cara, é um chumbo mano Agora eu entendi gente, por que ele tá falando no Discord da Laurinha Cara, eu tô até vendo, ô gente, vocês podem me dar uma hora de aquecimento em uns dois dias? Não, sabe por que não, Joãozinho? Porque além de você estar gravando no setup totalmente errado, são duas da manhã Não, mas se duas da manhã, não é desculpa? Ah, pra quem acordou seis horas da manhã, é? É verdade Mano, eu morri pra zoom Onde diz isso da minha agilha? Matei um, tem um cara aqui em fumo, ó Ah, que monterite Aí, mega aqui já, doidão, mega aqui já Ó o bot, ó o bot, ó o bot aqui ó, mata o bot Pega o tecível aí, que eu vou pegar essa doze aqui e vou me curar Pega meu cartão também, que eu vou curar o robô também Mano, eu vou errar umas balas, que eu tô até vendo Ó o maluco aqui ó Ô montero, pega meu cartão, mano, vai expirar Vai expirar, é sério Ah, o bot, mano, mata o bot aqui ó Cara, esses bot, tem hora que acertam os HS em você que mano Tem que pegar o cartão do S, pô Uia, quase Aí, você estrolou, aí você estrolou a rabiola, o TT morrendo Deixa eu ver aqui o que que tá rolando Opa galera, com licença Cheguei Opa, tudo bem Deixa uma arminha pra mim, João, por gentileza Muito obrigado E aí, João, tá difícil, mano? Para, um pouco, mano Aqui, João Cara, não tá um pouco difícil não, hein, mano E as construções dela, ela tá igual o seu? Não, 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 é que tipo assim A conta, as construções, a sensibilidade, mantém a mesma O que é diferente é o mouse, sensibilidade Mano, é completamente tipo assim Imagina usar roupa de outra pessoa E o 100 Hz a menos, tá atrapalhando também ou você acha que não? Cara, parece que tá um pouco lagado, mano Eu imagino tu jogando num de 60, que é o padrão, véi Depois de tanto tempo, num 240, né? Cara, eu passo mal Ó, tem poder aqui, ó Cara, mas assim, tipo assim, os negócios dela não é ruim Mas é que eu já tô acostumado, tá ligado? É a mesma coisa, tipo assim, eu entrar todo dia com o meu carro na minha garagem E foi entrar com o meu carro na outra garagem Tipo, não consigo, mano Eu acho que essa comparação não foi muito boa não, João Ah, lógico que foi Não foi? Ó, tem outra aqui pra você, ó Isso aqui faz o que, João? Isso daí, te joga longe Bom, eu tô Mac aqui, hein O mouse dela é bom pra dar bala Eu sei que se eu pegasse um pouco mais a manha do mouse Porque, tipo assim, mano, ele tem um conforto muito grande pra você segurar Porque ele Aqui, ó, não sei se a câmera vai mostrar Mas ele tem esse apoio aqui do lado Que deixa, tipo assim, tua mão mais apoiada Mais firme no mouse, sei lá Tipo, você segura ele gostoso Mas o peso atrapalha, tu acha, né? Ah, atrapalha porque parece que o mouse tá lento É que eu tenho que exigir mais da minha mão É porque, tipo assim, cara Com o tempo Mano, eu juro pra você Eu antes, tipo assim, eu tava agora jogando Tipo assim, eu tava jogando Porque ele O mouse que eu tenho, ele não é um mouse barato Ele foi um mouse que eu paguei Dois mil reais Eu paguei nele, acho que oitocentos, setocentos, alguma coisa assim E, cara, ele não é um mouse barato já Pelo fato de estar pagando esse preço Mas, antes eu tava me perguntando Porque, tipo assim, cara Esse mouse não tá fazendo tanta diferença Será que compensa eu continuar tendo ele? É assim que eu faço quando eu tô com alguma coisa Por quê, mano? É um investimento Aqui no Brasil é dois mil reais Se eu vendo, eu pego meio que o dinheiro de volta Vamos dizer assim Então, o que que eu peguei e pensei? Falei assim, mano Será que compensa? Será que não? Cara, mas agora Eu tô jogando com outro mouse Cara, eu vejo o quanto diferente ele é, mano Então, valeu a pena? Ah, valeu, hein? Qual que é o seu mouse mesmo? O atual? É o Final Mouse Ultra Light 2 Então, se o Final Mouse chegasse a estragar Tu pegaria o outro pra... Então, é que hoje, tipo assim Também porque eu sou... Não é porque eu sou só patrocinado pela Pichal Mas eles têm o deles que é mais leve Porque essa moda de mouse leve Tá vindo agora, entendeu? Tava parado lá Ih, caramba Cadê os caras? Tô lá em cima da montanha Quem me atirou foi o bote Cuidado com as costas, hein, TT Seu monteiro morreu lá Ai É, tem costas Um eu levei lá Cara, o monteiro acho que ele nem tá aí, velho Eu acho que ele caiu Será? Ô, João, eu tô vendo lá no 121 Ah, é bom a gente ir nesse cara aqui, ó Primeiro Mata o bote Derruba o bote Derruba o bote Derruba o bote que ele tá atirando no João Ó, o cara nessa direita Eu confio, TT Nossa, olha aqui o Ez O TC vem morrer, João Nossa, mano Tô vendo, João, tô telando Meu Deus Dá 90 graus Nossa Se perdeu Cara, não consigo, mano Não consigo ser rápido que esse mouse, velho Não dá, mano Pelo amor de Deus, cara Como assim, velho? Parece um chumbo Na moral, velho Na moral, mano O pessoal vai falar que você tá chorando Não, tô chorando mesmo Bom, rapaziadinha O negócio é o seguinte, mano Eu sei que muita gente vai começar a questionar Vai falar assim Nossa, João Você tá falando que então Que o mouse é ruim Não é que é assim É que, tipo assim Na minha opinião Não existe mouse ruim Existe mouse que é melhor pra você Então, tipo assim O que que acontece? Como eu tô acostumado com esse mouse É muito diferente eu pegar agora E jogar no setup da Laura Essa que é a dificuldade do vídeo Essa que é a graça do vídeo Porque, tipo assim Não é algo que eu tô acostumado Dá diferença, rapaziada Você acha que não dá, mano? Mas dá, velho Mas dá Tenta, sei lá Se tu tem um irmão aí Sei lá Pega do PC dele Alguma coisa assim E, cara Tu vai ver a diferença Acho que já deu, na real Morto Cola aqui, cola aqui, Monteiro Cola aqui Tineu Tchau, galera Ó, tem uma duplena pra ir Tirei nove de vida, hein, Monteiro Será que tem maluco aqui? Acho que não Deixa eu pegar o Kartovs do Wes Aqui, né Ó, o Monteiro matou Que isso? Que que tá acontecendo? Tem um cara aí que tá colocando pra dançar, mano Caraca Olha os cara morrendo pro Tony Stergo Matei o Tony Stergo Beleza Cadê os cara? Não foi tarde, Monteiro É um jogozão Nem dá pra esvar Nem dá pra esvar Nem dá pra esvar Na moral, velho Mano, eu não queria... Eu não queria... Eu queria fazer o seguinte, rapaziada Eu... Eu peguei o meu mouse Agora nesse exato momento eu tô com o meu mouse E eu peguei e falei assim Cara, eu vou tentar jogar com o meu mouse E vou ver se eu vou fazer diferença E cara É true, mano O seu próprio mouse dá muita diferença, cara Não tem como, mano Não tem como Agora que eu tô com o meu mouse É muito melhor Só que agora eu voltei com o mouse da Laura Agora eu tô sendo honesto Tô com o mouse da Laura Uma dúvida Quando você saiu do seu HyperX que você tinha Pra esse Foi difícil se acostumar com esse? Ou de primeiro Não, eu não senti... Eu não senti diferença, pra falar a verdade Eu não senti uma diferença tão grande, não Vai, abre aqui, abre aqui Hã? Atualmente eu acho que o Monteiro Tá com o mesmo mouse que você tinha antes Hein, Monteiro? Foi diferente? Ah, mano Pô, porque que no meu lado já tava antigo, velho Eu já tava... Pra melhor ou pra pior? Não, é que tipo assim É que nem eu tô falando Cara, não é por causa que um... Tipo assim, obviamente Que hoje em dia O que mais ajuda É tipo assim É ter um PC bom É ter um headset bom Tá bem Ah, mas eu acho que o 7.1 Realmente ajuda muito Em questão de headset, mano Ah, eu não acho que faça... Eu já sou contra Eu não acho que faça tanta diferença assim, não Eu acho que só de você já saber de onde o cara tá vindo assim 2.0 Quem consegue se virar, se vira bem Obviamente que você tem algumas vantagens e tal Mas, mano É... Computador, tela É... Monitor 144hz É uma das coisas que mais fazem a diferença na minha opinião Tá ligado? E, mano Principalmente como eu acostumei Porque antes eu não via muita diferença de mouse pra mouse Basicamente eu achava todos os mouse a mesma coisa Só que agora o que que aconteceu? Eu peguei um mouse Que a proposta dele é totalmente diferente Que é pra ser um mouse leve Eu tirei... Eu tirei 100 de vida lá No Shield Tirei 100 no Shield Mano, eu tive uma... Eu tive uma outra ideia, João De vídeo pra testar tu jogando Fortnite Vixe Maria, lá vem Eu vou falar e vamos ver se você concorda E se o pessoal pode comentar aí embaixo É... Tu tá testando o mouse dessa vez Tu poderia testar jogar Fortnite com um monitor de 60hz Ah, mas isso eu acho que ainda é de boa Não... Não é Mano... Derrubei um A diferença é muito bizarra Finalizei Falou isso porque eu já joguei no teu Mano, eu tô jogando com o mouse da Laura, tá? Só pra avisar Aham O que que tu acha, Monteiro, da ideia? Olha o Monteiro morrendo Era ele Matei... Cara, o meu problema... Mano, esse mouse da Laura é muito bom pra acertar... Era na nossa frente Na mira Mas pra acertar... Dozizada... Matei, ó Dozizada nele é mais tenso Aonde, Monteiro? Tá ali em cima daquela casa ali E em cima do celeirinho aqui, ó Caramba, véi... Que cara atirou mesmo Não morreu? Mano, eu não consigo acertar o cara, véi Nossa senhora, mano Eu errei pra caramba, véi Liga lá atrás, ó Pô, quando acusaram ela de impostor Boa, Esca, cadê tu, Esca? Aqui, ó Tô aqui, ó Tô marcando, ó Eu tô aqui, gente Eu tô chegando pro outro lado Tem que pegar os caras pelas costas Vem carro, vem comigo Nossa, o cara me jogou pra longe Mas me matou Boa Cadê aí, Tô, bicho? Derrubei um dentro do carro Finalizar, finalizei Trouxão, tentou me matar Se ferrou Da onde? Fala comigo, galera Aqui, ó Tem aqui, ó Os robôzinhos me marcou também Tinha 51 de vida Vamo aí, pra cima Com certeza? Hum Cara, eu tô errando umas balas Que o negócio tá pinso, véi Tá dentro da coisa Vocês tão... Vocês vão matar o maluco aí? Matei, matei, matei Matei, matei Eu só não sei da onde eu tomei Mas ok Monteiro não ficou olhando costas Esse trouxa Monteiro, tem uma vítima pra ficar Tô matando os capangas do doutor Doutor Destino aqui, véi A safe tá chegando, tá galho Valeu Tem cara aqui, ó Derrubei um Derrubei o outro Nossa, boa Morreu? Morreu? Nossa, eu morri dois Já vei Ó o material frisão Ai, papai Eu não tô conseguindo acertar esses caras, mano Marca aí pra mim Aqui, ó Calma aí, eles tão andando Vou pegar o kit aqui Que eu acho que... Ah tá, tô vendo pra mim o que vocês tão marcando Vem, Jean Ah, os caras tão aqui, ó Matei Vamo pra safe, rapaziada Ele tinha bazuca, mas não dá pra ir lá pegar não Caraca, mano Ô, é difícil acertar com um bagulho que não é teu, mano Da onde? Ele tá tirando airdrop Ó, eu ainda não desbloqueei essa ilha, mano Sério? Aham, vai ser agora Susto, velho Você não viu que o maluco tava aqui, ó Monteiro? Cara Aguenta aí, Monteiro, aguenta aí Olha mais Tá na vida, tá na vida Ó, abriu, matou, galera Nossa, mano Ô, eu não consigo acertar, velho Dá pra pegar esse cara, João? Vai Óbvio, né? Lógico Nossa, mano Só tenho vocês e mais um Não, relaxa, Monteiro Nossa, real Ah, Monteiro, você fez sua vitória, velho Ah, eu fiquei triste porque eu moro mesmo Não, você fez sua vitória, velho Você fez sua vitória, relaxa Nossa, mano Nossa, parça Você fez sua vitória, relaxa O cara matou por causa do poder Olha lá, Monteiro, olha lá Isso aqui é pra você, hein Ó, ó, ó Ó, Monteiro, pra você, hein Tá, tá telando aqui, Monteiro? Aham Ó Nossa Ai, mano Caramba, velho Ô, não dá Essa daqui eu deixo pra Laura Amor, seu mouse é muito bom Pode continuar com ele E, galera Eu percebi agora que tava dando umas travadas Eu espero que não esteja travando tanto no vídeo Eu não sei como é que ficou E é isso, mano Bora deixar aquele like Não se esquece de se inscrever no canal É nóis Valeu Tchau Vamos Tchau